Eu sou uma escolha errada Você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar A vida vai passando em um só segundo Eu vou te amando cada dia Mas você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar Você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar A vida vai passando em um só segundo Eu vou te amando cada dia mais Você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor Amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar Você sabe que o cupido assentou a flechada Você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar A vida vai passando em um só segundo Eu vou te amando cada dia mais Você sabe que o cupido assentou a flechada Quando a gente se encontrou O mundo inteiro parou por um momento de amor Amor A gente foi feliz demais, não adianta negar Bastava ver todos os dias do seu olhar Adiciona um pouquinho aí de amor Desse coração Pensa de fingir que eu sou uma escolha errada Todo mundo percebe você Com a pessoa errada No seu olhar eu vejo Que você tá cansada Você tenta disfarçar Amor com alguém distante Sentimentos escondidos Pra parecer constante Por vaidade você fica Com quem traz mais conforto Mas seu coração grita Procurando outro porto Você não pode mais fugir O sentimento te arrasta Pra uma vida de mentira Que te faz sem te desgastar Você não pode mais fugir Você não pode mais fugir O sentimento te arrasta Numa vida de mentira Que te faz sem te desgastar Não vale a pena viver Assim tão infeliz Uma vida sem amor Não é o que você quis Por vaidade você fica Com quem traz mais conforto Mas seu coração grita Procurando outro porto Você não pode mais fugir O sentimento te arrasta Pra uma vida de mentira Que te faz sem te desgastar Toda vez que te encontro E como se o tempo tivesse parado Como se o amor não fosse pecado Esqueço que existe um tempo marcado Esqueço que o amor só tem sofrimento Basta olhar o passado pra lembrar dos tormentos Se você ainda soubesse Que o meu amor não se esquecesse Esqueço que o amor só tem sofrimento Basta olhar o passado pra lembrar dos tormentos Se você ainda soubesse Se você ainda soubesse Que o meu amor não se esquecesse Se você ainda soubesse Que quem ama com o tempo amadurece Lembra do chiclete grudado Do ônibus lotado Do dia ensolarado Lembra da gente subindo o telhado Pra ver o tempo passar apressado Se você ainda soubesse Se você ainda soubesse Que o meu amor jamais desaparecesse Escapamos do mundo só pra nos amar Esquevamos do tempo só pra sonhar Se você ainda soubesse Se você ainda soubesse Se você ainda soubesse Se você ainda soubesse Que quem ama com o tempo amadurece Lembra do chiclete grudado Do ônibus lotado Do dia ensolarado Oh, 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 oh Se você ainda soubesse que quem ama com o tempo amadurece Lembra do chiclete grudado, do ônibus lotado, do dia ensolarado Busca na sua agenda alguém que te faça feliz Procure o endereço de quem nunca vai te deixar infeliz Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás As nossas brigas, elas não merecem mais explicação alguma Venha sonhar comigo, ninguém parecido com esse louco poeta Que bebe com você e não se importa com quase nada Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás As nossas brigas, elas não merecem mais explicação alguma Venha sonhar comigo, ninguém parecido com esse louco poeta Que bebe com você e não se importa com quase nada Eu sou apenas o único, ninguém parecido com esse louco poeta Que bebe com você e não se importa com quase nada Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás as nossas brigas Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás as nossas brigas Eu sou apenas o amor da sua vida, deixe para trás as nossas brigas Você é o amor da sua vida, deixe para trás as nossas brigas A vida não é fácil sem você, não quero mais ficar sem te ver Você é o amor que busquei, você é o amor que sonhei Tem que ter amor, tem que ter carinho, falar com jeitinho com o seu bebê A vida não é fácil sem você, não quero mais ficar sem te ver Você é o amor que busquei, você é o amor que busquei Você é o amor que sonhei, você é o amor que sonhei Tem que ter amor, tem que ter carinho, falar com jeitinho com o seu bebê Tem que reaprender, tem que conviver, que tudo pode acontecer A vida não é fácil sem você Tem que ter carinho, falar com jeitinho com o seu bebê Tem que ter carinho, tem que ter carinho, falar com jeitinho com o seu bebê Tem que ter amor, tem que ter carinho Falar com jeitinho com o seu bebê Tem que reaprender, tem que conviver Que tudo pode acontecer A vida não é fácil sem você Não quero mais ficar sem te ver Você é o amor que busquei Você é o amor que sonhei Você é o amor que busquei Você é o amor que busquei Eu tenho mais de um milhão a um de motivos pra te amar E tenho apenas uma hora pra poder te encontrar Pensei mais de um milhão de coisas pra lhe dizer Você faz parte da minha vida É hora da gente viver Tenho mais de um milhão de motivos pra me apaixonar E só mais 24 horas pra te encontrar Pensei mais de um milhão de sonhos Para lhe dizer Cada palavra que falo Sinto que sou feliz com você Tenho mais de um milhão de versos Pra te declarar Você e eu somos um É hora de amar Tenho mais de um milhão de motivos pra me apaixonar E só mais 24 horas pra te encontrar Tem cem mais de um milhão de coisas pra lhe dizer Você faz parte da minha vida É hora da gente viver Eu tenho mais de um milhão de motivos pra me apaixonar E só mais 24 horas pra te encontrar Então a gente se encontrar Tenho mais de um milhão de motivos pra me apaixonar E só mais 24 horas pra te encontrar Tenho mais de um milhão de motivos pra me apaixonar E só mais 24 horas pra te encontrar O que você tá fazendo? Você finge pra todo mundo que nem me conhece mais Se tudo foi um sonho Acredito que sonhei sozinho Você faz parte da minha história Você cruzou o meu caminho Agora finge que não tem memória Você promete e não cumprir Agora consigo me superar Agora consigo me superar Suas promessas são mento Eu não vou me enganar Você promete e não cumpre Você finge amar Só pra ter prazer Você finge amar Acredito que sonhei sozinho Você faz parte da minha história Você cruzou o meu caminho Agora finge que não tem memória Agora finge que não tem memória Você promete e não cumpre Você finge amar Só pra ter prazer Você finge amar Eu faço parte de tudo Que fez você sorrir Ficamos por pouco tempo Foi o bastante pra descobrir Que amar você era um tormento Agora consigo me superar Suas promessas são mento Eu não vou me enganar Você promete e não cumpre Você finge amar Só pra ter prazer Você finge amar Que amar você é um tormento Agora consigo me superar Agora consigo me superar Suas promessas são mento Eu não vou me enganar Você promete e não cumpre Você finge amar Só pra ter prazer Você finge amar Eu não vou me enganar